Nova Friburgo já tem os candidatos a prefeito e vice para as eleições de 2016. Depois das convenções partidárias, foram divulgados os nomes dos seis candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL, concorre à cadeira do Executivo pela primeira vez. Seu vice é o vereador Cláudio Damião, também do PSOL. Glauber está em seu segundo mandato na Câmara dos Deputados e já foi secretário de governo de Saudade Braga. Grace Arruda representará o PMDB no próximo pleito. Seu vice é o médico Rômio Condé da Silveira. Grace já esteve à frente da Delegacia da Mulher. Eleita no último pleito, atuou como vice-prefeita, exercendo o cargo de secretária de governo entre 2012 e 2015. O PSTU será representado pelo bancário Hugo Moreno. Sua vice é Vânia Monteiro, também do PSTU. Hugo participa de movimentos sociais desde os 14 anos e se candidata pela primeira vez a um cargo público. O médico e vereador Renato Abirrame disputará as eleições pelo PR. Seu vice é o empresário Hélio Henrique Medeiros. Renato é pneumologista. Natural de Niterói, está na política desde 1980 e exerceu diversos cargos públicos, entre eles o de secretário de saúde. O nome escolhido pelo PP foi do ex-vereador Renato Bravo. Seu vice é o tabelião Marcelo Browne, do PDT. Renato ocupou uma cadeira no Legislativo em dois mandatos, entre 1983 e 1992. Nos últimos meses, foi subsecretário de Desenvolvimento Regional do Estado. O atual prefeito, Rogério Cabral, concorre pelo DEM. Sua vice é empresária, Marcia Carestiato. Rogério foi vereador, presidente da Câmara Municipal e deputado estadual por dois mandatos. É agricultor e tenta a reeleição. Mais de 300 candidatos disputam uma das 21 vagas para vereador. As eleições acontecem no dia 2 de outubro e em Nova Friburgo não terá segundo turno.